Olá, mais uma aula de COBIT 2019. Ainda no módulo de introdução, eu quero falar com você mais especificamente o que é de fato o COBIT e o que não é o COBIT. Note que ele tem aqui uma marquinha registrada. Essa marquinha registrada vai logo após a palavra COBIT, porque COBIT é um acrônimo, é uma sigla e é uma marca registrada também. E ele tem sido desenvolvido ao longo de diversos anos, são mais de 25 anos de desenvolvimento, com o ISACA à frente desse desenvolvimento, esse aprimoramento, essas melhorias, com especialistas que vão incluindo, usando o COBIT na prática, no dia a dia, inclusive cientistas que vão fazendo pesquisas sobre os modelos. Toda vez que a gente fala a palavrinha framework, vou voltar aqui na tela inicial, olha só, a palavrinha framework, significa basicamente que você tem um modelo, você tem uma casca. Isso significa que ele não vai te dar todo o detalhamento de como utilizar as melhores práticas. Ele te dá um norte, ele te dá um guia, ele te dá apenas uma orientação pontual. Vai por aqui que você vai chegar lá, vai por aqui que você vai se dar bem. Então ele tem modelos que são desenvolvidos, melhorados ao longo do tempo, para aprimorar, para favorecer, para melhorar a compreensão, por parte dos profissionais e das organizações de como idealizar uma governança e como fazer a implementação da governança do que eles chamam de GCIT, Governança Corporativa de Informação e Tecnologia. Essas siglas e esses nomes também têm sido alvo de evolução ao longo desses 25 anos por parte dessas pessoas, dos especialistas, insights da ciência, igual eu comentei, dos cientistas, e de pessoas que vão operacionalizando, vão colocando em prática o COBIT e vão buscando insights, vamos buscando dicas, vamos buscando ideias para a gente poder ter um framework melhorado cada vez mais. E ele evoluiu para uma estrutura, toda vez que a gente fala de framework, a gente tem que lembrar dessas palavrinhas, estrutura e modelo, são utilizados como sinônimos, né? E lembrando que é apenas uma casca. Então ele vai evoluindo para uma estrutura de governança e gestão de informação e tecnologia, que é uma evolução bastante interessante. Nós já vimos que já foi de auditoria, já foi de controle, já foi de gerenciamento, já foi só para governança, foi para governança e gerenciamento, foi só para o departamento de tecnologia, e agora é para informação e também a tecnologia. E isso faz todo sentido porque a informação está espalhada na organização como um todo, e não somente o departamento de tecnologia de informação que gera, que cria informação. A informação é criada, gerada hoje em dia em qualquer lugar da empresa, em qualquer lugar da organização. E essa evolução, sempre bastante ampla e contínua, fazendo com que o COBIT tenha se tornado o principal framework ou framework de referência mundialmente aceito para a governança de tecnologia de informação, chegando agora para a informação e tecnologia. Parece ser, novamente, um trocadilho, mas a bem da verdade não é e faz realmente todo sentido. E o COBIT faz uma distinção entre governança e gestão. E essa distinção faz todo sentido. Afinal de contas, quando você olha as pessoas responsáveis pela gestão, que está em uma camada superior, e as pessoas que são responsáveis pela gestão, que está em uma camada intermediária, eles têm objetivos distintos, eles têm atividades distintas, têm processos diferentes, objetivos diferentes, necessitam de estruturas organizacionais, equipes diferentes, e o propósito, o objetivo da existência, tanto da governança quanto da gestão, obviamente, são diferentes. Um, dando orientação sobre a estratégia corporativa, e outro, planejando e fazendo as coisas acontecerem. E dentro do manual do COBIT, ele faz essa separação, ele faz essa distinção de maneira bastante clara para nós, sendo em processos, ou até em atividades associadas aos processos, até para facilitar a implementação do modelo de governança. Se você é uma pessoa que está na camada de governança, você já vai conhecer os seus processos. E se você é uma pessoa que atua ali na camada de gestão, também vai conhecer claramente os seus processos. Então, aqui tem a separação, entre governança e gestão. Governança assegura que necessidades específicas da organização sejam atendidas, sejam alcançadas, que condições específicas estejam presentes, e que as opções para alcançar a estratégia corporativa, ou outras necessidades organizacionais, sejam avaliadas. Então, sejam sempre avaliadas essas opções para determinar se os objetivos estão realmente equilibrados, nem muito para um lado, nem muito para o outro, e que esses objetivos, essas opções, essas condições estejam acordadas entre as principais partes interessadas. Estabelecem a governança. Direcionamento, igual eu comentei, fazendo as priorizações das principais ações ou projetos, enfim, e tomando as decisões sobre as situações que vão acontecendo. E fazem o monitoramento mais amplo, monitoramento do desempenho, olhando a execução, olhando o progresso, e confrontando esse progresso contra aquilo que foi dado de direcionamento, que é o que a gente chama no COBIT de EDM. Já as gestões profissionais que estão na camada de gestão, fazem o planejamento, fazem construção de projetos, por exemplo, fazem os trabalhos administrativos, fazem os trabalhos de monitoramento para garantir que as atividades sejam conduzidas, estejam alinhadas com aquela estratégia corporativa, estejam alinhadas com a direção estabelecida pela equipe de governança, e cumprindo ali os objetivos principais estabelecidos pela governança corporativa. Então, por isso que ele faz essa distinção. Se você olhar aquele gráfico da evolução, você vai perceber que, claramente, em algum momento, o COBIT era só gestão, no outro ponto, gerenciamento, no outro ponto, ele era só governança, mas para que haja governança e gestão, tem que haver essa separação clara, obviamente. O COBIT ainda fala sobre um sistema de governança, que tem que ter um sistema para administrar tudo isso, e facilitar o gerenciamento. Ele não é um sistema de governança, mas ele te dá orientações para que você, como profissional, como empresa, como equipe, enfim, consiga construir esse modelo de governança, esse sistema todo de governança. Quando a gente olha sistema, não quer dizer sistema de tecnologia, de informação, especificamente. não é necessariamente um APP, um aplicativo. Quando a gente olha o sistema de governança, a gente está falando de processos definidos, claramente, conectados, a gente está falando de estruturas organizacionais, ou seja, equipes estruturadas, equipes organizadas, ou até departamentos, dependendo do caso, políticas com regras, procedimentos para que esses processos sejam executados e as políticas sejam alcançadas, fluxos de trabalho e fluxos de informação para que haja conexão entre os processos, estabelecimento de uma cultura clara para que as pessoas possam trabalhar no ambiente que facilite a governança, comportamentos que contribuam exatamente para a governança funcionar corretamente, habilidades, afinal de contas, tudo isso é construído por profissionais, por pessoas, e as pessoas precisam ter as habilidades, as competências bem estruturadas, bem organizadas, e uma infraestrutura para que o trabalho seja executado, infraestrutura de equipamento, de hardware, de sala, enfim, tudo o que for necessário. COBIT, então, ele define os componentes para que você faça a construção e que esse modelo de governança seja sustentado ao longo do tempo. Então, você cria o seu sistema de governança e que ele vai ser sustentado se você olhar o COBIT como um todo e implementar as diretrizes, as orientações. Define fatores de projeto, fatores de desenho, que precisam ser considerados para qualquer empresa conseguir construir um sistema de governança mais adequado possível. Então, você olha todos esses fatores, confronta esses fatores com aqueles que fazem sentido para a sua organização, para o momento da sua empresa, e faz a implementação considerando esses fatores. E agrupa esses componentes em objetivos de governança para dar facilidade em aspectos de acompanhamento, aspectos de monitoramento, gerenciamento, facilitar monitoramento e controle. Então, você já vai ter todos esses componentes também agrupados. Isso tudo para facilitar o processo de implementação, da criação, né, de um sistema de governança de novo. Não necessariamente o sistema de tecnologia de informação. Sistema com processos, estruturas, que significa papéis e responsabilidades, políticas, procedimentos, fluxo de trabalho, fluxo de informação, e assim sucessivamente. E o que não é o COBIT? Porque existe muita informação errada por aí, muito equívoco, muito blog com informação errada, muito vídeo com informação errada, enfim, então, o que ele não é de fato? O COBIT, ele não vai detalhar para você todo o ambiente de tecnologia de informação, ou seja, tem que ter isso na TI, tem que ter aquilo na TI, tem que ter servidor, tem que ter... E ele não vai detalhar isso aí. Não é âmbito dele. Lembrando-se, toda vez que a gente fala de palavra framework, é somente um modelo, é somente uma estrutura, é somente uma casca. se é apenas uma casca, ele não vai te detalhar. Ele também não é uma estrutura para organizar processos de negócio, tem pessoas que falam, ah, não, é enterprise, é organização, não tem nada a ver uma coisa com a outra, processo de negócio, é lá da área de negócio. O nosso negócio aqui com o COBIT é governança. Favorecendo sempre a TI, porque é o âmbito de foco, mas dá para a gente usar em outros departamentos também. Mas isso não significa que você vai organizar esses processos todos, não, só o foco de governança, que está mais lá em cima. Não é operacionalização tática aqui embaixo. Não é uma estrutura técnica, ou seja, não é uma estrutura de tecnologia de informação para você gerenciar a tecnologia de informação. Ele não tem muitos aspectos, inclusive da tecnologia de informação. Ele fala lá em cima, na camada, lá em cima, e não na camada técnica, não na camada operacional, e não na camada tática da tecnologia de informação. Ele não prescreve quaisquer decisões relacionadas à TI, ou seja, ele não vai falar você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que decidir assim, você tem que decidir assado. Não, ele não entra nesse mérito de questão. E é muito simples ele não ser, esse monte de não aqui que você está vendo, é muito simples. Cada organização tem complexidade diferente, cada organização tem um foco de negócio diferente, cada organização tem uma cultura diferente. Então, não dá para detalhar todas essas coisas em prescrever, como se fosse um receituário médico, ó, eu prescrevo para fulano de tal, para empresa tal, que faça isso, faça aquilo. Não, ele não vai entrar nessa seara. Ele não vai decidir qual é a melhor estratégia de TI. A estratégia de TI depende do negócio, a estratégia de TI depende da situação organizacional daquele momento, os riscos envolvidos. Então, ele não vai falar qual é a estratégia de TI. Se vai fazer cloud, se não vai fazer cloud, se tem lançamento de aplicativo, se não tem lançamento, não, ele não vai entrar nessa seara. Também, ele não vai falar para você qual a melhor arquitetura a ser utilizada, ele não vai falar para você quanto que a TI pode ou não custar, quanto que a TI deve ou não investir, quantas pessoas tem que ter em um departamento de TI, ele não vai entrar nessa seara. Ele está só naquele âmbito mais para cima de uma pirâmide, de TI, só lá mais para cima e decisões estratégicas não tem como ele entrar nesse detalhe porque cada organização é uma organização diferente. Porém, ele define os componentes, todos os componentes quando a gente fala de governança, que governança está lá em cima, imagina um chapéu, o chapéu está aqui em cima, o chapéu não veste calça, não fala que calça tem que usar, vai dependendo do que você quer ornar. Então, nos componentes superiores, lá do topo, ele descreve os componentes, descrevem quais decisões devem ser tomadas em relação a esses componentes, mas componentes de governança, não são componentes técnicos e nem componentes de gerenciamento. E como e por que essas decisões devem ser tomadas, mas sempre lembrando do chapéu que eu comentei que é o chapéu da governança, dar direcionamento, dar visibilidade, dar transparência, criar valor para a organização, fazer com que a TI suporte a área de negócio e apoie a área de negócio. Ok? Na próxima aula a gente dá continuidade a esse módulo de introdução. Ok? E aí, e aí, E aí